Música Elas adoram estar na frente das câmeras, meninas que nasceram com o sonho de pisar nas passarelas, aparecer nos comerciais de TV. O que fazer diante da fama precoce? Música A vontade dessa mocinha de 9 anos é estar assim, na frente das câmeras a todo momento. Eu gosto muito de fazer essas coisas, de fazer pose, tirar foto. Música E você gosta de estudar ou você gosta só de fotografar? Como é que é isso? Eu gosto de estudar também, porque a minha prioridade é os estudos, porque para você ser uma atriz e modelo, quando eu crescer, eu vou ter que estudar muito. Eu quero fazer filmes, comerciais, novelas. No começo, a ideia não agradou muito aos pais, mas a vontade de Maria Rita prevaleceu. Não é o que a gente quer para ela, mas é o que ela quer, né? Ela venceu a minha vontade e a vontade do pai, né? Então, a gente pretende investir nisso e aceitar. O receio dos pais vem desse mercado tão concorrido e de uma possível decepção. O que a gente tinha mais medo era da frustração, né? Porque é um meio muito concorrido. Tem muitos pais que falam, ah, da pedofilia, do assédio. Isso a gente não tem medo, porque a gente está sempre perto. Mas a minha maior preocupação é dela passar por algum constrangimento, alguma frustração. Intuição de mãe não falha. Meses depois, a pequena se decepcionou com a profissão. Maria Rita passou em um teste para atuar em um curta-metragem, mas por conta da idade, não pôde participar da gravação. Eles iriam fazer a parte da primeira fase do filme, do curta. Só que aí, quando foi para a gente assinar, para a gente fazer todo o trâmite, o juizado de menores intercedeu e falou que não dava. Porque como ela tinha sete anos e o menininho, acho que oito, tinha a cena do romance, do primeiro beijo. E aí foi vetada. E eles fizeram novamente a etapa e ficaram duas crianças de 13 anos. Muitas vezes, o roteiro do filme precisa ser previamente enviado à justiça. E só assim, a autorização é concedida. Seja o Ministério Público, seja para o Poder Judiciário, quando ele for conceder o alvará judicial de permissão para o trabalho, para que se possa medir se aquela cena é de fato apropriada para aquela faixa etária. Isso não é censura, isso é proteção integral da criança e do adolescente. Um ano e 11 meses de puro charme. Esse pedacinho de gente já ganhou um concurso de beleza, um book e até um carro. Quando eu fiz a inscrição, eu queria mesmo era um book. As tias dela é que empolgaram e queria, porque queria o carro. Entendeu? Aí acabou acontecendo. Na minha opinião, eu acho que ela vai seguir uma carreira boa aí nisso aí. Você acha que ela vai continuar uma carreira de modelo? Com certeza, porque eu acho assim, ela é muito, sei lá, dada assim, para esse tipo de situação, sabe? A gente vai em festas, ela chama atenção, ela dança, ela é bem espontânea. Eu acho que vai dar certo. Diego agencia esse rostinho lindo que já estampa várias peças publicitárias. Ele conta que o cuidado com os menores de idade tem de ser redobrado nos eventos. Os pais sempre acompanham, né? Nenhum trabalho, quando é menor de idade, o modelo vai poder ir sozinho, né? Então os pais sempre estão acompanhando, sempre estão em cima, né? Vendo tudo. É preciso também que haja um respeito muito grande em relação à jornada de trabalho. Ou seja, ela tem que ser compatível com a escola. Ela não pode ser à noite. É preciso que a criança esteja ali acompanhada de seus pais. Se os pais trabalham em determinado horário, então que a criança, que o pai esteja presente. O pai ou a mãe estejam presentes. Então assim, é uma jornada de trabalho protetiva. E é preciso que haja também um acompanhamento de um profissional da saúde. Seja um psicólogo, seja um profissional da saúde. Até que traga subsídios para aquela criança entenda qual o papel dela naquela cena. O dono da agência recebe, em média, 100 crianças por semana com o sonho de se tornar uma estrela. E faz um alerta. É preciso muita atenção na hora de encaminhar crianças e adolescentes para esse meio. Sempre buscar conhecer a agência física, né? E na agência não fazer nenhum encontro em shopping, né? Geralmente esse tipo de problema acontece quando alguém convida para ir num shopping, né? Para conhecer a modelo, isso não existe. Ela tem que vir na agência, no endereço físico, ver se é uma empresa que está no mercado, que tem CNPJ, né? A situação fica ainda mais complicada quando o contrato é internacional. Pensando nisso, o Ministério das Relações Exteriores fez uma cartilha com orientações para o trabalho de modelos, jogadoras de futebol e outros profissionais brasileiros no exterior. O Brasil é reconhecido internacionalmente e as pessoas caem, portanto, nesse sonho também de mostrar o seu trabalho lá fora e acabam caindo numa situação de exploração. Então, como um processo de prudência e orientação, o Ministério das Relações Exteriores produziu uma cartilha de orientação em parceria com a CBF, com a Ford Models, buscando orientar as famílias sobre como ocorre, por exemplo, um processo de transferência internacional de jogadores de futebol. Meu sonho é ser atriz. Ser atriz, ser cantora, modelo... Tudo é modelo? Tudo! Paloma tem 10 anos e está na estrada desde os 5. Tudo aconteceu por acaso. Depois da primeira campanha para uma marca de roupa infantil, a carreira deslanchou. Eu nunca pensei, nem conhecia esse lado de moda, de tudo. Mas acabou que está dando certo e ela está gostando, ela está querendo se aperfeiçoar mais. Enquanto ela está gostando, a mãe está atrás. A mãe não larga a cria e fica atenta também aos contratos assinados para as campanhas. Tudo que a Paloma vai fazer, eu estou junto. Se vai em um lugar, tem um teste, a mãe está junto. Se está gravando, a mãe tem que estar em um lugar olhando, porque nem todo lugar que a gente pode confiar. Então, os pais têm que estar presentes. Todo filmagem que vai fazer tem autorização de imagem, som e imagem, para anunciar a internet, televisão. Quando vai para fora também, tem que assinar um contrato, autorizando para fora, dar os dados para passagem. Tudo tem que ter autorização. A gente tem que mandar cópia de certidão, de nascimento, tem que mandar tudo. E todo o cachê arrecadado com os trabalhos, segundo a mãe, vai ser investido no futuro da filha. A gente separa uma parte para ela, na poupança, e o resto a gente gasta com ela mesmo. O planejamento é para a faculdade dela mesmo, é para investir nela. Futuramente, ela quiser fazer um curso fora, alguma coisa, se aperfecione em alguma coisa.